salve salve galera da berg metalúrgica hoje estamos aqui para fazer mais uma cobertinha nessa casa é vai ficar top 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 acompanha o vídeo se inscreve no canal deixa aquele like comenta e vamos nessa já preparamos aqui o local do trabalho preparamos ferro então aí ajeitando o manolo já pegou a sua treina ali está tirando a medida todo encapuzado parece um ninja ele está parecendo um ninja vai estar lá cortando esse ferrozinho dando aquele cortezinho no grau o bruno já começou a apertar aqueles parafusos como sempre aperta esse negócio direito para não cair isso menino vamos embora aí manolo já está subindo na escada parecendo um ninja o ninja vendo o nível certinho ali com o bruno bruno tirando aquele nível bacana medindo certinho para essa galera ficar top já começamos colocar ali o primeiro metalum é que sair tem que botar no esquadrozinho que é para poder a coberta ficar alinhadozinha é manolo está lá e já soldando os metalum ali dando aquele trato parecendo o ninja o ninja soldador cuidado com essa cerca elétrica aí para não errar um choque sempre essa cerca elétrica dá um choque grande menino arrepia até os cabelos nossos pedidos quando já está lá o sua furadeira o rango nessa parede aí para colocar os parafusos para segurar coberta e tome só dá para cima que aqui a gente não para nem um minuto é que para que parar só para quando termina meta só dar direito aí manda para esse negócio não cair segura esse metal hombro Bruno tá segurando o metalãozinho lá E Manolo Ninja tá soldando Só faz soldar esse menino Hoje estamos usando o metalão aí 50-30 Na chapa 18 Um metalão muito resistente Mais grosso Pra o acabamento ficar Primeiro e vai acompanhando aí O nível aí como tá ficando aí Bruno já dando aquele trato Dando uma limpezazinha Pra preparar pra vim a pintura Pra ficar tudo branquinho É o acabamento o Bruno caprichando Lá no acabamento, olha Passando aquela velha e boa Massinha Na solda O acabamento sempre fica a primeira É galera, tem que fazer isso Pro cliente se agradar, né Se você não faz isso Deixa aqueles buracos de solda Fica feio o acabamento E acaba Deixando seu trabalho feio Por isso que a gente sempre Capricha lá Certo E Manolo Com sua treina lá Tirando as medidas E vamos que vamos Bastante trabalho O sol já aqui na Paraíba Tá fazendo 50 graus Não tem quem aguente ficar no sol Mas menino aí é corajoso Menino não para não Manolo já mediu ali Já vai metendo A lixadeira com o treino E tudo Cortando tudo É Olha a habilidade do homem Olha Olha como ele corta direitinho Lá E tome solda para cima Não para não É Aqui E o solar escaldando 50 graus E ele todo encapuzado Não sei como ele aguenta Quando ele sai Daí sai todo suado E tá aí A estruturazinha Já pronta Toda no esquadrozinho É A estrutura simples Mas bonita A estrutura Tá vendo aí Depois que vem com a pintura O Manolo já vem ali Com a pistola ali Metendo tinta para todo canto Se tiver algum carro por perto Vai ficar todo Com uma assada de tinta Depois lá vem um prejuízo Para a berg Nessa lógica Pagar Um polimento Para os carros Se tiver carro por perto A gente tem que mandar tirar E o Manolo tá lá Com sua pistola Dando aquele trato lá A pinturinha bem caprichada E vamos nessa Manolo Perme nesse negócio aí Já tá demorando demais O pessoal já tá Cansado de assistir Tá aí A estruturazinha É Pintadazinha Já de branco Tô dando capricho Tô dando esquadro E já Vamos partir Pra jogar Aquelas telhas Pra cima Porque a berg metalúrgica Não para Meu amigo A cobertinha Essa cobertinha Durou aí Quatro horas De trabalho Em quatro horas A gente concluiu Ela vai A primeira telha Como sempre A primeira telha Sempre É a mais problemática Que ela tem que ficar No esquadro Certinho Pra as outras Seguir Manolo Ninja Já foi lá Pra cima Pra começar A brocar lá em cima E colocar A manta Pra não dar vazamento Pro cliente Eu já tô ali Pendurado Na escada Parecendo outro Ninja Cuidado Pra tu não Cai daí Filho de rapariga Metendo Aqueles brocantes Pra deixar A telha Bem apregadinha É aí Já vamos cortando Essa rebaba Da telha Porque Estamos cortando Porque a gente Vai colocar Uma calhazinha Aí em alumínio Perfil em alumínio Olha só Como vai ficar bacana Essa cobertura Ficou linda 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 Vamos cortando As telhas Aí Cuidado Pra tu não Cair aí Com essa Leijadeira Cortar Teu braço Aí Ah Maria Dá um problema Grande E estamos Ali Cortando Essa telha Deixar Ela toda Cortadinha Niveladazinha Cortada Tá vendo aí Como tá ficando Pequenininho O corte Só pra ela Cabe Certinho Na calha E já vamos Preparar a calha Tá aí O perfil 10x5 Perfil Em alumínio A gente Corta ele Certinho Certinho Divide Para ficar A tortura Da boca Da calha Para a gente Encaixar Lá Na certinha Na coberta E acompanha Manolo Ninja Tá lá Com seu braço Todo tatuado E tá aí A calhazinha Como fica Abrimos Elas Vamos dar Aquela vedação E já jogar Pra cima Olha como ela Fica linda O acabamento Na frente Tudo Encaixadinha É o que? Pira quando Fica assim Bonitinho Olha Que detalhe Aí Do acabamento Dessa coberta Que como tá Ficando linda E tô aí Arrebitando Os últimos Brocante Da telha Olha O cano De água Também Em perfil Em alumínio Vamos colocar O nível Ali E meter Um brocante Deixar tudo Alinhado Para o cliente Ficar satisfeito Então aí Vamos finalizando Aí Mais uma cobertinha Aí É menino Essa parte aí Tem que fazer Com carinho Tá aí Mais um Aí De berg Metalúrgica Olha o acabamento Como fica linda